Desde o deslizamento de terra na BR-376 na segunda-feira, equipes trabalham na operação de resgate de vítimas e limpeza do local. É o quarto dia de atuação ininterrupta da Força-Tarefa. Amanhã, equipes vão fazer uma vistoria para verificar a possibilidade de liberação do trânsito de veículos na rodovia. O tempo teve uma melhora na tarde desta quinta-feira e os trabalhos avançaram. As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteres Litoral Sul conseguiram fazer buscas intensas na massa terrosa. Com o auxílio de um guincho e outros maquinários, seis veículos pesados e três leves, que estavam visíveis no deslizamento de terra, foram removidos. Uma grande quantidade de sedimentos também foi retirada do local e a pista sentido litoral está praticamente limpa. A estimativa de potenciais vítimas continua reduzida em relação à previsão original. As projeções podem ser alteradas à medida que novas informações vão sendo coletadas. Até o momento, são dois óbitos e seis pessoas resgatadas com vida. Ainda continuamos no local com a guarnição especializada do GOSTA, do Corpo de Bombeiros, fazendo uma varredura no local utilizando-se dos cães. Então, nós temos ainda a possibilidade de encontrar mais alguma coisa de veículos e focando principalmente na questão se há mais vítimas ou não. Mas nesse momento, assim, a gente conseguiu eliminar os principais problemas encontrados no primeiro momento da ocorrência e agora é uma questão de avaliação mais minuciosa do local em busca de algo que ainda possa estar. A concessionária identificou outros 14 pontos com pequenos e médios deslizamentos de terra ao longo da BR-376. Geólogos da empresa já iniciaram os projetos de correção e têm feito patrulhas diárias. A BR-376 segue sem previsão de liberação. A gente já começa agora a tabular ações de que forma essa rodovia vai ser vistoriada. A vistoria final está prevista para o início do sábado, amanhã de sábado, amanhã de manhã. Os órgãos todos, ao final do trabalho que vai ser realizado no dia todo de hoje, eventualmente até durante a noite, amanhã de manhã vai haver uma vistoria para saber se a via tem condição de ser liberada. O retorno da utilização da BR-376. A estrada da Graciosa segue interditada. A BR-277, que liga Curitiba ao litoral do Paraná, na altura de Morretes, continua com um ponto de interdição. O fluxo está em sistema de pista simples. Em Campina Grande do Sul, a BR-116, no quilômetro 51, sentido São Paulo, também está com interdição parcial.